Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. A Bolsa Paulista opera sem definição em meio às altas de ações de bancos e queda dos papéis da Vale. A sessão é marcada pela falta de uma tendência única em Wall Street. O dólar recua à medida que os mercados analisam um aumento nas previsões para a Selic. A expectativa para a taxa agora está em 10,25% ao final deste ano, segundo o Boletim Focus. Os juros futuros registraram altas firmes na contramão do exterior, puxado pela piora na expectativa para a inflação do Brasil. No cenário externo, os investidores estão à espera de números do mercado de trabalho dos Estados Unidos. A expectativa é de que o payroll traga indicações sobre o futuro da política monetária do país. O dado pode trazer convicções de que o corte de juros pelo Federal Reserve poderá acontecer ainda neste ano. E o grupo Carrefour decidiu estender para 30 de junho o prazo de congelamento de preços no Rio Grande do Sul. O prazo anterior fixado em anúncio, feito no começo de maio e até 31 de maio. Segundo a companhia, a regra vale para produtos de primeira necessidade, como arroz, feijão, água e absorventes femininos. Farão parte dessas medidas todas as lojas Atacadão, Carrefour, SANS Club, lá do Rio Grande do Sul. O grupo anunciou anteriormente a doação de 500 mil quilos em alimento, água e produtos de higiene para vítimas das enchentes. Também foi disponibilizado o espaço de um antigo hipermercado em São Leopoldo para que a prefeitura pudesse abrigar os animais resgatados. E o peso mexicano perdeu mais de 3% do valor nesta segunda-feira e se tornou a moeda com o pior desempenho de todo o planeta. Na mesma esteira, a Bolsa do México tem o pior desempenho entre as grandes do mundo, com uma desvalorização próximo a 4%. O tombo dos ativos mexicanos é resultado das eleições nacionais, que elegeram Cláudia Chembao, candidata de esquerda, que vai substituir Andrés Manuel López Obrador na presidência do país. Cláudia será a primeira presidente mulher do México. E às 5 para 6 da tarde, o CNN Mercado volta com mais atualizações desta segunda-feira. Você fica agora com o Bastidores CNN. Uma boa tarde.